Bom dia, hoje é segunda-feira, 19 de novembro, e você está na primeira página. Três meses depois de começar a valer, super simples, já preciso de ajustes, para preservar a qualidade de vida e o meio ambiente das supermetrópoles. Bom dia, Paulo José, quais os destaques do dia mais de hoje? Bom dia, a expectativa é pela renúncia do senador Renan Calheiros, no caso de presidente do Senado, notícias que aparecem em vários jornais e revistas. As especulações são de que ele renuncia a mim, troca de apoio para ser absorvido e continuar com o mandato de senador. Então, no segundo, principalmente depois do seriadão, como aconteceu agora, as mensagens são muito variadas. O crescimento da condição de percentuais superiores aos do PIB, o crescimento exagerado dos gastos da presidência na República, o novo Estado, salários maiores de despesas, que animadas como gastos secretos, cessam os assuntos em destaque dos armadilhos. Mas, eu disse, chamadas para duas matérias que devem ter repercussões por semana, às vezes, fora das mamatas dos criminalistas. A história traz matórias sobre supostas chantagem do bandido Cachola contra o senador Aluísio Mercado, que chegue conosco para comentar as manchetes e outras notícias. Nós recebemos a praticar no estilo do TV do Maranhão, que queremos agradecer que o agente mesmo vai participar nessa manhã com agentes de primeira página. E eu vou começar com as manchetes de hoje. Iniciando pela Câmara de São Paulo, Comissão cresce mais que pídea do país. Saúde econômica, empresas assinam acordos para evitar punição no cádia. Aqui embaixo, meio ambiente propõe o fundo mais criado na restrição do petróleo. E o brasileiro, jogador do Universo, achado morto no entorno, que ensina a seleção em volta do excepcionado. No estado de São Paulo, 3 de alho, até 99 meses, mantém acesso a carro zero. Do lado, o Irã, ameaça constar o certo do petróleo contra a ação dos Estados Unidos. O nome já foi. O nome já foi. O nome já foi. Entender seus filhos do primogênito Alcachúlla, E uma reportagem especial, diz que está mudando na Antártida, com o aquecimento e aqui do lado estratégia. Mué. O mercado supportive está sendo ameaçado por Cachteola. Já não béb o brilhisto em abertura de outro. O programa fala dos gastos, dos cargos na presidência. E aqui embaixo, Bangladesh, pode ter até 10 mil mortos no ciclo de atingir o país. Só que, no final, em cima dessas manchotes, contínuos, estáticos, acabem de mim, qual o que me chama mais a atenção nesta manhã, segunda-feira, fala-se, evidentemente, para mim, é o fato de que as nossas emissões superaram a PIB, as emissões de gás botegas do sul. E, pelo que eu pude reparar, a matéria, nesse cálculo, não entra a soma do desmatamento. Então, se torna ainda mais grave. O último inventário que nós tivemos sobre as nossas emissões, ele colocava o Brasil em quarto lugar dos países que mais emitiam. E esse quarto lugar se dava, principalmente, pelo desmatamento na Amazônia. Agora, esse crescimento apontado pela Folha de São Paulo, pelo que eu pude ver rapidamente, ele se deu e não foi somado o desmatamento. O que nos leva a crer que as nossas emissões são maiores ainda do que no último inventário feito pelo Brasil. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouco, durante o programa. E esse outro estudo relacionado à área ambiental, que é de outra dimensão. A luz. Os destaques dos principais jornais e revistas do país. As notícias do Congresso Nacional. Os comentários do deputado Sarney Filho, do TV do Maranhão. Agora, na primeira página. Exatamente às oito horas e quatro minutos, o jornal Globo, que não é dedicado no oblado, a destaque à possibilidade de renúncia de Jornal Calheiros. Diz aqui, então fica combinado assim. O deputado entra com os votos da naima de seus senadores, para salvar na próxima segunda-feira, o mandato de Jornal Calheiros. Segundo, em troca, Jornal Calheiros, renuncia do resto pela presença do Senado. E se os mais fiéis vassalos, dentro do pérmido 2, ajudam o governo a prorrogar até 2011 a cobrança da CPMF. O anjo é que o Estadão duvida de que Jornal possa renunciar. Ele teria preparado mais um blesse, segundo o jornal, e tentando o novo blesse de Jornal, acordo para salvar o mandato, prevê o renúncio ao cargo que ele prometeu antes e não cumpriu. E lembra que há mais dois processos pela frente. Será que o Renan desta vez cumpre a palavra e renuncia da fala? Eu acho que tudo dá a crer que ele vai renunciar na presidência. E pelo que se lê da imprensa, a possibilidade de ele ser absorvido mais uma vez pelo plenário do Senado também é grande. Eu acho que o momento em que o governo volta todas as suas energias para a aprovação da CPMF no Senado e evidentemente tira o foco um pouco em cima do assunto do Renan. Então eu acredito que o presidente do Senado do Senado, o senador Renan Calheiros, ele irá renunciar sim e tudo indica que o seu mandato não será captado pelo plenário. O senador, ele renuncia à presidência, mas não tem o mandato de senador. O governo seria solidário na medida em que daria os votos para não façação no segundo processo no Senado em troca da votação do Senado, né? Veja bem, eu não falo pelo governo, mas pelas notícias que a gente ouve, a gente tem lido no fim do Senado, nos últimos dias, dá a entender que o governo tem interesse em não agitar a base política dele no Senado e evidentemente com uma percação do senador Renan nesse momento iria ter um impacto que poderia haver consequência, sim, uma votação do CPMF. Isso é claro. O governo brasileiro, brasileiro aqui na sua página crítica, o Senado aguarda a renúncia de Renan, em que ele estaria bem perto da salvação. Agora, como é que o senhor vê essa mistura entre um caso de quebra de lucro e aprovação do CPMF? Será que dá para negociar nas suas páginas? São águas e milagres, né? A realidade é melhor para o governo, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente conhece os caminhos pelos quais as coisas andam aqui no meio do Congresso. A gente sabe que não há como desvincular dentro de uma votação que exige um coro qualificado num Senado, onde a maioria do governo não é a maioria apertada, não dá para você desfixar as duas coisas. De uma forma ou de outra, bom ou ruim, me socorre, e bom ou ruim, isso vai ser fundamental para a aprovação da CPMF. Garibaldi Aldo, do Rio Grande do Norte, é candidato à sucessão. Como é que o senhor está vendo isso? Aposta... é uma boa aposta para o Garibaldi? Eu acho que a melhor aposta seria seu pai ou Josiana. Eu acho que se da presença de mim, nem os dois aceitariam. Eu acho que o abacaxi do é nada, esse negócio é a presidência do Senado, nem muito como eu. Mas bem, eu acredito que o presidente vai sair do PNB, que é o maior partido, do Senado, que é o sucessor do senador Renan, que no caso dele é o senhor.